Olha, eu fiquei impressionada a hora que eu cheguei aqui na Divã, que tá toda moderna, com armários novos, disposição das roupas. Ficou muito bacana, porque vocês sempre tiveram roupas lindas, mas agora você consegue bater o olho no armário, conseguir montar os looks, que é muito mais fácil pra gente que não trabalha com moda, né? A proposta é essa, esse novo layout que oferece a você as cores, né? E aquilo que você pode ampliar nas cores, o look pronto também, aquela coisa, falar, ai que lindo, não pensava que essa cor combinava com essa, tá? Então a proposta é essa, lembrando que a Divã não para, ela não parou, então o que nós estamos fazendo ao longo desse período, que é uma transformação pra todos nós, né? É modificar tudo aquilo que era o conceito, né? De moda, porque na verdade a moda não é só a compra, é a escolha, é o estilo, e a Divã tem esse estilo, esse estilo que é clássico, esse estilo que tem qualidade acima de tudo. Então isso aqui que vocês estão vendo, é o reflexo disso, né? É essa qualidade na escolha das peças, das cores, de tecidos, e tudo isso a gente proporciona com essa facilidade de falar assim, olha, você vai ficar linda assim. Sim, olha, parabéns, tá linda a loja, viu? E hoje a gente vai falar de jeans, uma peça temporal que todas as mulheres usam, não não adianta. É lógico que tem umas que amam mais e outras que amam menos, mas amam. Sem dúvida. Vocês trabalham com as melhores marcas. Então, aqui, top, top de linha, né? Escalão. Escalão do Dalina e Bidins, nós oferecemos para todas as numerações. Ela tem aquela referência, a referência é o principal, é o tecido, é aquela escolha perfeita, é uma modelagem de acordo com a sua numeração. Ó, a gente tá falando, isso que eu ia te falar, que eu acabei, você falou de numeração, eu acabei pegando uma bem pequenininha. Isso, isso. Mas não é só a pequenininha, você tem tamanho plus size. Exato, nós temos uma numeração que vai até o 52, 54, né? Mas aquele modelo que é confeccionado no 36, ele não perde a beleza confeccionado numa numeração maior. E é isso que nós continuamos atendendo a todas as numerações e deixando todas com um jeans perfeito, que é a propaganda da semana. Sim. O que nós queremos lembrar a vocês, que os melhores jeans estão aqui. Com certeza. Olha, com essa incerteza de que o comércio vai abrir ou não, eles estão atendendo através do delivery, né? Pelo WhatsApp. Faz até tour na loja pra vocês, facilitando na hora de você comprar. Se por acaso você tá assistindo e o comércio já tá com o horário estendido, então elas vão tá aqui também esperando por vocês. Com certeza. Você pode passar aqui, ó, combinamos, eu faço aquela sacolinha, deixo pronta pra vocês, tá? Então, não vai deixar de perder a qualidade do jeans na sua casa. A Devan leva até você. Devan! É do seu jeito, é do seu gosto. Beijo e até semana que vem com mais Devan repaginada pra vocês. É isso aí.